Qual que é o nosso plano aqui? Não sei nem em que lugar que nós vai. Qual que a gente fez, gente? Willow Street? Nós zerou Willow Street? Não, né? Bora nessa porra. E se nós pôr aleatório? O Willow Street zerou, pô! Seja o que Deus quiser. Põe aleatório, então! Agora é só farmar nível. É só farmar nível. Então bora. E o que nós vai levar? Cã... Caramba. Acaba com ele, Daniel. Acaba com ele. Eu tô dando uma câmera fotográfica. Eu vou levar... Precisa levar... Ex-Sensor de Movimento? Mano, eu não sei. Preciso. Eu achei bosta também. Cara, eu acho que não precisa não, mano. Cara, eu tô levando o que eu vou usar. Quem for levar o que for... É isso aí, cês entenderam. Cê vai usar... Vou levar caderninho. E medidor... Tem 10 itens que cê tá levando? Não, medidor, MF, lanterna e caderno. É o que eu vou levar, Daniel. Vou botar meu caderno que eu esqueci. Eu vou botar mais um caderno. Vou botar mais um caderno. Já tem aí, dois. Botaram. Já tem, já tem, já tem. Tá foda. Vambora. Vambora. O João, pois. Todo mundo pronto? Foto? Eu não dei pronto, esqueci. Foto? Deixa eu... Deixa eu colocar mais uma... Fodei. Mais uma câmera? Ou não? Não. Será que eu preciso? Foto? Mano, nós tem muita missão de tirar foto. Ah, de vídeo? Tá bom. Tá bom. Tem duas? Ou tem uma? Não, tem uma só. Ah, não. Tem uma só. Eu pego mais uma. Se você quiser levar mais uma, dá pra levar mais uma. O cara vendo tiktok. Eu vou dar ready. Ticado pra calva. Fala bota, Alex. O cara joga enquanto vê tiktok ao mesmo tempo, mano. Não é tiktok não, mano. É o quê? Shards do YouTube? Dá pronta aí. Prima. Eu não sou delinquente. Cara, onde é que a gente tá? Eu não sei, mano. Se a gente tá no vagão, eu olho pro João, ele tá assim, ó. Mano, nós tá no farol? Mas não tem esse mapa liberado. Oxi. Exato. Não, aleatório é de verdade. Nossa, aleatório é em qualquer um. Audrey Buckley. Ah. Pessoas que estão sozinhas. Não. A gente trouxe sensor de movimento? Trouxe, eu trouxe um. Ah, boa. Porque tem uma missão de usar ele. Nossa. Audrey Buckley é o nome dele. Fica da puta, desgraçado. Eu vou pegar o que eu vou usar. Eu vou te ficar olhando pra esses dotes do caralho. Eu vou pegar o termômetro, então. Eu peguei o... Eu peguei o MF. Nossa, família. Que lugar é esse? Nossa, que bonito. Bonito o quê? Medonho. O que eu tenho aqui na mão? Nossa, essa... Ah, tem o Radin, Dani. Verdade. Deixa comigo, deixa comigo. Eu esqueci como joga. Foi mal. Eu também, mano. Nossa, mas que lugar medonho, mano. É Audrey Buckley. Audrey Buckley. É o nome dele, Dani. É no termômetrozinho. Você que fez? Mano, mas que lugar é esse que a gente tá? Audrey... Você fica apertadinho, Rafa. Perfeito pra dar uns amassos. Isso é verdade. Você disse tudo, João. É isso. O que é o negócio de dar um amassos em um lugar pra... Eu fiquei trancado no banheiro com o Dani. Fiquei trancado com o banheiro. Nossa, mas eu não enxergo nada. Nossa, um farol fake. Eu tô com sensor de DMR. Eu também, Dani. Ué. Sensor de DST, né? Que você falou. Eu vou subir, mano. Eu não tenho medo do Audrey Buckley, não. Vem cá, Audrey Bullock aí. Seu pau no cu. Foi você que fez isso, né? Ah, isso aí foi o Andara. Cara, eu... Ué. Isso é sangue ou é vinho, Dani? Morte. É vinho. Ai, que bom. Ai, Dani, dá pra ver lá fora. Oxi. Seu guarda, não sou vagabundo. Eu não sou... O que é isso? Vocês que pisaram no vrido? Alô? Nossa, então me deixa... Nossa, mas onde que liga? Nossa, não dá pra ouvir nada. Eles lá em cima... Tá caindo a temperatura aqui, tá? Ué, neste local? No vinho? Acho que é aqui. Deixa eu avisar eles. Ô, seus pau no cu. Embaixo a temperatura tá caindo. O Gustavo falou. Não, então vou lá pra cima que deve estar calor. Eu vou botar... Eu vou botar o livro aqui. Rafa. Oi? Pro osso, hein? Ah, tem que procurar o osso. Papo. Ô, como é que usa mesmo o caderno? Ah, aqui, ó. Botei o caderno, gente. Vamos esperar aí ele fazer seu trabalho. Tá frio mesmo aqui, Gustavo? Confirma. Ah, tá frio. Abaixo a temperatura. Ué. Ele que apagou a luz, esse pau no cu? Tem alguma coisa lá, Dani? O que você viu de gostoso? Eu vi um banheiro redondo. Lá em cima. Ô, mas ele só responde a quem tá sozinho, né? Quem que tá com o Spirit Box? Ué. 5! MF5! MF5! Falei primeiro, Dani. Evidência. Pode deixar na vana, né, Rafa? Vamos trocar de itens. Vamos, vamos. Dani, vamos ficar lá. Não tem pra que... Ué, de novo? 5 de novo. Peraí, ele tá fazendo alguma coisa. 5? É. Dani, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bagulho tá fendendo muito rápido. Nossa, o pessoal já deu 5 uma vez. Vamos lá, porque a gente tem um alibi, Dani. Ué. O chuveiro que eu deixei ligado até agora. Será que o Audrey, ele paga muita conta de água, Dani? Agora vai pagar. Vou desligar que tá me dando medo. Ué. Mas fez barulho de sugada. Foi o ralo. Nossa, mano. Mas que mapa é esse que a gente veio parar? Meu Deus do céu, velho. Nossa, é alto? É, é um farol, Dani. Chama. O que sobrou aqui? Dotes? Ah, lanterna ultraviolenta. Alguém ficou fudido já? Eu e o João foi o mais fudido. Porra. O que? Ah, não. É que alguém tinha... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver. Aí, vamos enrolar aqui, que lá o bagulho tá fedendo. Cadê essa lanterna da frente? Desculpa, Dani. Vou apagar a minha, inclusive. Ah, não. A minha tá apagada. Já sou um pessoal boa. Olha lá, ó. Vamos ver se a gente vê algum... Deixa eu ver se tá tendo... É uma orb violenta. Deixa eu ver onde é que liga o bagulho, Dani. Nossa, lá em cima. Ah, é. Liguei uma vez. Ó, vamos ver o que eles tão fazendo, Dani. Ó, e o termômetro ali, ó. O termômetro. É, cronômetro, cronômetro. Falei errado. O que é isso que a gente não pegou? Ah, a gente não pegou uma câmera, Dani. Vou andar com uma câmera. O Dani morreu. Como que usa a câmera? Ah... Dani, vamos lá que eu tô de câmera. Você só fica com a câmera na mão. Daí vai aparecer ele no... Calma aí, fica parado aí. Fico. Pô, que lugar grande, hein? Ó, tem um sino. Nossa. Ah, eu vi o sino. Vocês tão ouvindo o sino aí de cima? Vocês tão ouvindo o sino? Eu não. O que que é o sino? Aqui embaixo. A gente achou um sino. Olha. Olha. Bate o sino pequenino. Sino de Belém. Fantasma! Mentira. É só assim, velho. Isso é engraçadinho. Ai, que susto. É o Gustavo. Por aqui tá? Eu sou amostradinho. O que é o João? Ué, eu não tava com você? Não. Puxi. Nossa. Só que vocês definiram que o mal tá sobrando. Eu acho que não... Vocês tão no escuro. É verdade. É. Eu tinha sabido isso aqui. Acho que ele passou desligando tudo. Não é da puta. João. João morreu? Vocês não tão ouvindo? Tá, mas tamo te ouvindo agora. É, você responde que não é e te ouve. Acabei com ele. Eu tô no topo, porra. O Maio Fantasma tá aí? Onde é que vocês definiram o mal? Boa, Dani. Mas dá pra jogar dardo? Dá pra jogar por um table? O meu bolso. O meu bolso. Eu não tô vendo nada de ídio. O Brutão tá caindo aqui em cima, na verdade. É aqui. Eu acabei de fazer... Não, foi aqui que fez pra mim. Foi? Ah, então é aqui. Ah, mas quem que tá com o Spirit Box? Você tá com a Spirit Box, Gu? Você tá com a Spirit Box? Você tem que ficar sozinho. Não, não. Você tem que ficar sozinho, se for usar. Eu não vou ficar sozinho. Deixa eu ver o que tem aqui, que eu não explorei todo esse farol. É o que eu tô visto, mano. Ó, Dani. Eu tô de olho em Spirit Box, Dani. Nada passa pelos meus olhos. Pô, filho da puta do caralho. Eu fiquei... O que é que você escondeu, hein? Papo reto, Dani. Não sei se o Fantasma vai ligar muito, que ele atravessa... Nossa, tem mais coisa? Alcumos atravessam. É, é verdade. Nossa, eu não tô enxergando nada, Dani. Eu tô vendo só pela minha câmera. Salve, João. Ah, ele é assim mesmo. O que que tem aqui em cima? Nossa, tem um cara... Tem um cara de criança aqui, mano. Ele fez o quê? Tem um cara de criança num farol, mano. Que criança mora num farol? Essa aqui. Verdade. Deixa eu ver se eu enxergo algum Spirit Orb aqui. Nossa, tá com a câmera também? Tô. Vamos ir... Não tem mais um andar, meu Deus. Não acaba esse farol. E como é que é o nome do bicho? Audrey Buckley. Vanessa. Vanessa é o nome dela. Não tem respeito. Pô, dá pra ver o Spirit Orb sem a câmera... Barulheira ali em cima. Deixa eu ver. Olha. Aqui, Dani. Ah, não. Deu mágica. Agora que eu vi. Nossa, mas esse mapa não acaba. Ah, aqui é o topo, Dani. Tá bom. Ai, que lindo o mar. Dá pra sair aqui? Ah! Escrita fantasma. Escrita fantasma. Escreveu no caderno. Escrita fantasma. Marca. Sobrou Spirit Shade e Miling. O que que é Miling? Não sei. Se for outra violeta é Miling. Se for temperatura baixa é Shade. Mano, acho que já deu temperatura baixa. Não deu. Eu tava vaforando um gelado. Ó. Ó. Pode guardar... Orbe e Spirit Box. Que não tem nenhum que dá Orbe e Spirit Box. O MF5 e o... Escrita fantasma. Ah, então não vai ter Orbe. Nem Spirit Box. Boa, Dani. Nem Orbe e nem Spirit... Alô. Né? Pode ter Spirit Box sim, velho. Era o... O Tóxido que não pode. É Tóxido que não pode. Tá. Spirit Box aqui na mão. Vamos ver se ele fala comigo. Vamos ver se é ultra violenta então, Dani. Guarda a minha câmera. É Dots e Orbe. Não tem Dots nem Orbe. Tá. Mas será que pode ter aqui a marca de dedo? Já é só lá onde ele fica? Então. Eu acho que é mais onde ele fica. Você tá cobrindo? Ó, mas esse farol não ilumina nada. Esse farol de bosta. Ah, ele ilumina só com local. Nossa. Que merda de farol, mano. É onde ele é ponta. Ele é ponta. Ah, é direcional, né, Dani? É. Faz sentido. Não ouvi nada que você disse. Tem automatic machineira aqui. Será que tem chance de eu achar semen, Dani? Você acha, Dani? Que a luz ultra violenta enxerga sangue e fluidos mais perigos. É. Não é? Eu tô louco. Ué. Não. Tem razão, né? Isso. Será que o fantasma, ele pega nos corrimão, Dani? Deixa eu ver. Não, ele é vida louca, Dani. Ele desce de costa, filho. Desce. Eu tô levando umas coisas pro furgão. E o João tá... Furgão. Mas você tá em contato com ele, tá? Positivo, capitão. Vou levar umas coisas pro furgão. Eu achei que ele ia falar que tava levando... Cor... Torosso. Olha, embreu no espelho. Make up, Dani! Make up, pa! Será que é da Virgínia, essa daqui? Não. Olha, menina. Como que é a nossa aqui? Dá pra girar? Não. Menina, louco. Esse bagulho aqui de borboleta, de som. Ah, caixa de bailarina. Não, eu não escondei. Ah! Na... Verdade, Dani. Por que sua cara tá suja de branco, Dani? Eu fumei... Fumei, não. Nada, não. Onde que o fantasma tá perigoso? É aonde o João tá, sabe a sala do... Do transformador. Mano, é a segunda vez que eu acendo isso aqui, rapaz. Tem a energia? Sim. Ah, da sinuca. Vocês estão, hein? Ou vocês estão, hein? É aqui que ele tá solando? É aqui que ele tá solando, Dani. O que ele escreveu? Ele escreveu aqui. Vamos ver se ele jogou uma sinuquinha. Não jogou. Vou apagar a luz aqui pra enxergar. Ok. Vou apagar a outra também que eu preciso... A câmera acendida. Tem que apagar aqui que eu preciso fazer meu trabalho, gente. Trabalhando aí que eu tô atrás de ser. Trabalhando e relaxando. Isso não pode ser. Ué. Que susto, seu pau no cu. Tira foto de eu... Dani, tira uma foto conceitual minha aqui, ó. Tira. Olhando a paisagem. Olhando a cor do sol. É. Enquanto eu trabalho, ó. Eu tô investigando aqui, ó. A luz ultraviolenta, ó. Como eu trabalho. Depois eu vou ver como... Dá pra ver como ficou agora, Dani? Que susto. Tá, vai em fotos. Ah, mas você não tirou eu. Você não tirou eu, Dani. Como não? Pra mim tem você. Aqui não. Cortou aqui no diário, ó. O que aconteceu que eu tô na bugada? Papo reto. Gente, pode ser... Ultraviolenta. Vocês estão com a Ultraviolenta aí, tá? Tô passando a Ultraviolenta, mas não tem nada. Eu tô... Eu tô voltando. Cara, mas onde... Onde que ele vai botar a Ultraviolenta? Se não for nenhum desses, provavelmente vai ser temperatura baixa, tá? Tô levando... Eu também tô achando que nós tá baforando gelado aqui, Gustavo. Ué, você que fez isso, palo no cu? O quê? Ah, tá. O quê? Calma, eu não entendi o que você diz. Alguém fez isso, não foi o convido. Não foi vocês que fez isso? O quê? Ele vai lá com o meu. Ah. Quem que tá panoando aí? O Dani tá panoando. Spirit Shade e Miling. Olha a câmera, pô. Fica vendo o Orb. Cara, é Shade. Ele é tímido, ele é tímido. É Shade. Pode ter Orb, sim. Não pode. Se tiver Orb, não tem um bicho plausível. Quem já tem MF no jogo 5, escrito fantasma. Tapo reto, Dani. Você mandou a True. É, eu tô conferindo a temperatura agora. O quê que pode ser no Miling? O Miling pode ser o quê? Miling. É... Ultraviolenta. Ultraviolenta. O Spirit é o quê? Spirit Box. Vocês sentaram? Vocês sentaram a falar com ele pelo Spirit Box? Tá na minha mão neste momento. Mas tem que tá sozinho, né? Você tava sozinho esse tempo todo, João? Tá, tá. Ué. Tem que falar o nome dele? Tem. Eu fui no negócio voltar. Qual que é o nome dele? Andrew Buckling. Andrew Buckling. Mas vamos deixar o João sozinho aí, então. Então vamos lá. Cara, eu tô achando que... O que você tá achando, Gustavo? Eu tô achando que temperatura não é, porque não tá caindo abaixo de zero. Mas tá baforando. Não, tá caindo. É, não. Ai, ele fez wire. Abaixo de zero. Ele fez wire no meu ouvido. É, ele me assustou. Ele tá de olho em mim. Ai, gente. Ele tá de olho em mim. Eu quero ir embora. João, fica aí. Boa sorte, João. Andrew Buckling. Andrew Buckling. Acho que ele... Ai, deixa ele lá. Ah, na dona de casa... Ai, eu quero voltar. Minha sanidade deve estar baixíssima, Dani. Eu sofri muito. Ah, eu tenho lanternas luminosas. Ah, papo. Ué. Tá atacando o João. Acho que tá atacando o João, gente. A luz piscou como se ele estivesse atacando. Tá atacando aí, João. Ué. Ué. Acho que tá atacando ele. Ele morreu. João. Ai, o João tá aqui. Ué. Ele tá correndo, porra. Você me avisa, cara. Ele tá correndo. Corre, Dani. O que aconteceu? Atacou o João. Ele não falou nada. Ele só veio pra cá. Dos mesmos criadores de corre. O que aconteceu? Mas ela falou no Spirit Box? Não falou. Ele só começou a correr. Ué. Eu cheguei a parte da van aqui. Só vejo esse manual aqui. Como que tá? Atividade paranormal. Lá no talo. Tá no talo? Atacou mesmo. Ele não falou nada. Mano, eu tô achando que é ultraviolenta, mas... Eu não vi nada no ultraviolenta. Cara, é... É que a ultraviolenta... Quando eu falo no rádio, vocês não me escutam, não? Me escutam. Quando ela tá atacando, eu fiz um... Ih, cara. Então, será que ele interrompeu o rádio? Posso ser. Mano, é um dos dois. O Spirit Box ele não falou. O Spirit Box ele não falou. É um dos dois. É um dos dois. Eu tô mal de cabeça. 43%. Não tem que ver, não. Baixa, eu acho que não é, gente. Também. Eu acho que é o Shade. Ué. Não, o Shade não é. Shade não é. É Spirit. Eu tenho uma ultravioleta, véi. Pode ser... Eu tenho. Mas o Spirit, o... O João, ele não deu nem sinal na Spirit Box. E o João ficou sozinho. Ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. Eu fiquei sozinho e ele me atacou. Ele me atacou. Ô, Dani, você tem que tirar uma foto do Fantasma, Dani. Pra gente ganhar dinheiro. Ele não apareceu? Como que eu tirou a foto dele? O João foi atacado. Você tinha que ter ficado lá com ele, dando apoio. Você falou que era pra ele ficar sozinho falando do Spirit Box. É verdade. Eu acho que é Miley, tá? Eu acho que é Miley também. Vocês escutaram barulhos esquisitos? Você falou que escutou barulhos esquisitos. Eu escutei barulhos esquisitos. Não pode ser Miley, assim. Tipo, se a gente levar em consideração a descrição dele, ó. Miley emitem sons paranormais com mais frequência. Ah, e ele tava fazendo barulhos paranormais. Eu acho que é ele. Ele tava silencioso quando ele te caçou, João? Sim, ele só fez um... E aí ficou quieto. Ué. É, porque aqui ele é conhecido por ser silencioso quando estar a caçar. O Miley é um fantasma muito ativo. É. E vocal. E vocal. Humores que ficam quietos quando caçam as suas pressas. Meu Deus do céu, Dani. Pontos fortes. Um Milingue é conhecido por ser mais silencioso enquanto está a caçar. Que belo par de seios, Rafael. Desculpa. O quê? Aham. Eu tô com meus seios fartos. Ih, acabei de ir pra academia. Ih, resta. Eu vou lá enfrentar o Andrew. Acabei de fazer um treino de supino. Me dá a ultravioleta. Me dá a ultravioleta. Por que você quer tirar tudo que eu tenho de bom, Gustavo? Eu quero tirar tudo que você tem de bom. Eu quero tirar você. Ah, eu sou bom. Ele falou que eu sou... Eu quero te tornar uma pessoa ruim. Eu quero botar qualquer coisa que eu esqueço o nome da gente de novo. Andrew Buckling. Buckling. Acho que era isso. Ah, eu tinha um osso aqui na porta. Ah, eu tava na porta o osso. Ele achou o osso, João. Dá pra pegar essa espada aqui? Eu tava na porta. Na... Embaixo da porta. Oh, eu tô armado aqui, gente. Ó cá, Dani. Tirei uma foto minha. Deixa eu ver como ficou. Irei já. Ué. O moleque segurou no pau. Aqui não tá vendo. Não dá pra ver nada mesmo. A foto é uma página. Tem mais uma página? Nossa, mas... Ué. Ah, eu não me vejo. Ah, eu não me vejo nas fotos. Caralho, agora que eu... Gente, eu acabei de perceber algo incrível. Você não se enxerga nas fotos do Dani. Andrew Buckling. Dani, não dá pra me ver. Só tem um pau, fruto, mano. Aqui, aqui na foto de seu, João, agora. Deixa eu ver. Mano, só tem... Só tem João. Dá aí essa câmera. Deixa eu tirar uma foto sua, Dani. Tá, pega o pau aqui, Dani. Pega. Ó. Andrew Buckling. Dá uma olhada, dá uma olhada. Ué. Oi, oi. Ué. Tá atacando. Cadê ele? Eu vou tirar uma foto do pau no cu. Vem, pau no cu. Ué. Ali. 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 Ai, acho que tirei. Não vai. Aqueles que me mamam. Eu não quero ir embora, não. Parou já, parou. Ele é tímido. Ai, que medo. Ele foi quietinho. É. Ele foi bem quieto. Acho que é Miley mesmo. Vamos meter o pé daqui que eu fiquei com medo. Vamos. Hugo morreu. Morreu. Deixa eu ver minhas fotos. Ah, uma estrela. Ele merecia mais. Eu não sei dele. Tirei, mas foi uma estrela. Nossa, que foto bosta. Mano, vê se na sua foto aparece você, Dani. Pra confirmar a minha teoria. Não sei qual que era pra ser a minha foto. Não tô nem uma foto de pau flutuante. É... A última da segunda página. Ixi, ele tá atacando. Não, ele apagou tudo. Puxa. Ó, aqui fora apagou. Vambora. Tá atacando lá. É Miley. Acho que... Gustavo, tá vivo, Gustavo? Tá. Acho que tá. Eu quero tentar tirar uma foto dele. Ele era bem devagar. Tá vivo, Gustavo? Nossa, eu dei muita sorte, Rafa. Nossa. O quê? Eu saí, ele fechou a porta atrás de mim, mano. Eu quero tirar uma foto dele. Ele tá aqui? Tá bom, vambora, porra. Vocês querem ir embora? Eu não tirei foto dele. Tem missão disso? Tem. Tem que tirar uma foto. Eu tirei uma foto três... Uma estrela. Ele quer uma foto três estrela. Cadê? Bom, você vai falecer, infelizmente. Eu tiro na próxima. Eu tiro na próxima. É, todo mundo botou o Miley aí, que é a nossa maior teoria. Ué. Eu tenho provas que é Miley, porra. Então, vai meter o pé. Eu vou agora. Me prova. Todo mundo. Vocês colocaram o Miley, Gustavo? Você colocou? Ah, coloquei. Então, vou meter o pé daqui. Foda-se. Não, Dani. Não, se nós errar aqui, a gente é muito ruim. Não tem como. Ué, isso já tá provado, já que nós... Ah, mano. Era espírito. Pô, a gente é muito ruim. A gente é 50%, velho. Alô? 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 O meu também não escuto. Ué, bugou tudo. Mano, a gente é 50%. A gente é 50%, velho. Não é possível. Era o Squidity Box. Ah, velho. A gente nunca falou, velho. É que a gente não fica sozinho. Toda vez que o fantasma te falar sozinho, a gente fica tudo junto. Eu fiquei sozinho, ele só me atacou. Mas você não falou o nome dele. Falei 35 vezes. Mano, tem que falar o nome dele, velho? Tem, pô. Tem que falar o nome dele. Andrew Michaels, né? O nome dele. A gente tem que falar em inglês. Andrew Michaels. Andrew Buckling era o nome dele. Tinha nada a ver. Por isso que ele não respondeu. Tinha nada a ver, mano. Cadê o osso que eu achei? Calma, vamos resetar a sala. Era isso pequeno, eu acho. Cadê? Era uma mão, né? Era o pezinho aqui, Dani, ó. Não. Oxi. O que eu peguei não foi isso, não. Foi um... Pelvis? Será que é um outro pra cá? Foi um osso pequeno que eu peguei. A gente vai falar no Discord agora mesmo? Não, vamos resetar a sala. Resetar a sala, né? Resetar a sala. Resetar a sala.